Eu tô aqui com o meu suco que eu fiz de água de Bougainville, né? E eu fiz um refrigerante, deixei oito dias no escuro e aí formou o gás, dá pra fazer um frisante assim. Aí sai até o gás aqui. E vou experimentar então. Bom, dia 13, agora é em maio, né? Sábado, das 13h às 17h, eu vou estar dando uma oficina de punk em Santana. E é só ir acompanhando nas redes aqui. Meu Instagram é Regina Iaçoi. E tá lá o convite pra quem quiser fazer oficina de punk. E aqui a florzinha da água de Bougainville, aqui a primavera, né? E eu vou experimentar aqui. O frisante tá uma delícia. Então é isso.